Com a aproximação do período de chuva no país, um plano foi lançado nesta quarta-feira para atender moradores que vivem em áreas de risco e podem sofrer com desastres naturais. O foco da ação será nas regiões sul e sudeste. O governo investiu este ano 7 bilhões e 700 milhões de reais para agir de modo preventivo e minimizar os danos decorrentes dos desastres naturais provocados pelas chuvas em todo o país. Nesses dois meses, já foram treinados cerca de 2 mil moradores de sete municípios localizados nas regiões sul e sudeste, onde são registrados maiores desastres naturais, já visando o período chuvoso, que ocorre a partir de agora e vai até o final de fevereiro. Além de treinamentos de moradores de áreas de riscos, estão sendo treinados também agentes da defesa civil. O país já está preparado para enfrentar as próximas chuvas. Estamos criando os escritórios regionais de acompanhamento, sobretudo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O escritório do Rio vai receber a Força Nacional de Emergência já amanhã, quinta-feira, e na próxima semana, Belo Horizonte, para que a gente possa ter técnicos profissionais para acompanhar na ocorrência de eventos extremos, eles estarem em campo, para poder passar as informações à Brasília, para poder orientar as autoridades estaduais e para que as medidas e as providências sejam tomadas a tempo e a hora. Já começam nesta semana os trabalhos de prevenção contra os desastres naturais. Eles serão coordenados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Cerca de 100 especialistas de diversos segmentos trabalham 24 horas por dia, de domingo a domingo, no mapeamento e monitoramento de áreas de riscos em todo o país. A ideia é emitir sinal de alerta à população e agir de forma rápida para salvar vidas em casos de desastres naturais. Já tínhamos um trabalho bastante intenso em parceria com a Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, de preparação de materiais, kits, insumos e de mobilização e orientação das Secretarias Municipais de Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde nas situações de desastres. E desde 2011, com a criação, inclusive formalizada por decreto da Presidenta, se estabeleceu toda uma regra de acionamento das forças da área da saúde em situações de desastres, de risco sanitário, protocolo de acionamento, quais são os critérios de acionamento, entre eles uma grande cooperação com os estados e com os municípios, com as secretarias estaduais e municipais, com o protocolo de acionamento, recrutamento de profissionais especializados nas secretarias estaduais e municipais e também de profissionais voluntários que permanentemente são cadastrados e capacitados.